1, 2, VAI! Eita menino, não vem de faca que eu já sopo, hein? Tá com medo? Vai, meu porra! Vai, mané! Conselhinha! 1, 2, VAI! Só chora quem voa, mané! Tá maluco, cara? Muito puxão, separamento de manco! Ele sabe o meu pião! 1, 2, VAI! Vai! Seu cerau tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Bota outra, patinho! 1, 2, VAI! Tomou dormindo! UUUU! Vacilou, hein, menor? É o bicho! 1, 2, VAI! O que que foi isso? 1, 2, VÁI! 2, VAI! Cagão! Toma, toma, toma Caiu de cara, amiga Toma, galo